MÚSICA Mais uma do MC Max, hein mulher? A sensação do verão que vai te deixar maluca Os gordinhos te arrebentam e te levam nas alturas É MC Max que lançou Senta, 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 meu pula-pula Os gordinhos te arrebentam, os gordinhos te machucam Senta, 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 meu pula-pula Senta, senta, meu pula-pula Se liga na coreografia Bota, 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 bota a mão no joelho e vai empinando a bunda Depois desce devagar Senta, 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 senta no pula-pula Pula-pula, pula-pula, que o bodinho te machuca Pula-pula, 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 pula-pula Bota a mão no joelho e vai empinando a bula Vai junto, se devagar, senta, senta no pula-pula Mais uma do MC Max, hein, moleque A sensação do verão que vai te deixar maluca Os gordinhos te arrebentam e te levam nas alturas É MC Max que lançou, hein? Senta, 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 senta no pula-pula Senta, 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 senta no pula-pula Os gordinhos te arrebentam, os gordinhos te machuca Senta, 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 senta no pula-pula Senta, senta, senta no pula-pula Se liga na coreografia Bota, 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 bota a mão no joelho e vai empinando a bunda Depois desce devagar Senta, 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 senta no pula-pula Pula-pula, pula-pula, que o bodinho te machuca Pula-pula, 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 pula-pula Bota a mão no joelho e vai empinando a bunda Cê tá sentando, pula, pula